Pergunta fechada, por exemplo, o senhor treina a sua equipe? Sim? Não? Pergunta aberta, como o senhor treina a sua equipe? Olha, nós treinamos assim, assim, então a oportunidade nós fizemos assim, assim, ok. Então, essa pergunta era importante, inclusive para a gente descobrir alvos fortes, porque o cliente não tem ponto fraco, tá? Ele tem alvos fortes. Quer dizer, a pessoa fala, deve pegar o cliente pelo ponto fraco. Não, procure alvos fortes.